Oi, tudo bem? O meu nome é Simone. E o meu sinal é esse aqui, Simone. Hoje, no TV Brincar, tem contação de história. Sabe qual é? O nome da história é A Palhaça e o Menino. Um dia lindo, ótimo para descansar, tinha um menino. Ele estava olhando o céu azul. O menino, ele olhou para cima e percebeu que tinha um balão bem colorido. O menino, ele percebeu que tinha uma pessoa dentro do balão. O menino acenou. O balão desceu. A palhaça convidou o menino. E, quer passear junto no balão? E o menino respondeu. Aceito! Aonde? Tu conhece um lugar bem legal? Maravilhoso! É o museu. A palhaça, a palhaça mostrou para o menino uma exposição de artes visuais. Tinha diversos quadros pintados dentro do museu. Depois, a palhaça entregou lápis e também papel para o menino. O lápis era mágico. O menino se transformou. O corpo dele todo começou a ficar colorido. E também, ele fez desenhos e pintou muito colorido. O menino, ele fez um quadro e o assunto era a viagem de balão junto com a palhaça. Depois, o menino, ele fez uma exposição no museu com o quadro que ele mesmo fez. A palhaça chamou o menino. Vem! Vamos voltar para casa! A palhaça foi embora. Seguiu com seu balão. O menino foi crescendo e crescendo. Ele estudou, ele se formou e sabe para qual profissão? Artista! O menino nunca esqueceu a viagem junto com a palhaça. Porque eles conheceram o museu. Então, o que você acha? Isso foi sonho ou foi de verdade? O menino, ele estava junto com a palhaça? Tchau! Tchau!